Certo dia, o porco foi até a vaca e disse, Eu sei que você dá leite, mas eu dou carne de porco. Por que é que você é tão amada e tratada bem e eu não? A vaca olhou gentilmente para o porco e disse, Eu dou leite enquanto estou viva e aqui. Essa é a escolha que você tem, se você quer ser carne de porco ou uma vaca leiteira, você quer dar quando você está vivo ou as pessoas estão esperando que você morra para que possam pegar o que você tem. O que devo dar? Eu não quero falar sobre ou não quero dizer a ninguém o que eles devem dar, mas o que for precioso para você, isso é o que você deve dar. Algo que não é precioso para você, se você der, isso não é dar. O que quer que seja precioso para você, o que você valoriza, isso é o que você deve oferecer. O que não vale nada para você, isso é o que você dá, não é essa a questão, isso não é dar. Isso é se fazer desperto, tentando comprar um bilhete para o céu. Se você vai com esse tipo de mentalidade para o céu, nós não sabemos o que diabos tem lá. Mas uma coisa é certa, se for um bom lugar, ele vai zombar de você. Eu sempre acho que quando você tem uma mente suja, se você está entre as pessoas que não são como você, parece que todos estão zombando de você, todos estão falando de você, todos estão dizendo algo sobre você agora. Esse é o problema que as pessoas vão sofrer. Então, se por acaso o céu for um bom lugar, eu não tenho intenção de ir lá. Por isso, nunca me preocupei em descobrir. Portanto, se você está tentando comprar um bilhete para o céu com a sua bondade, esse tipo de mente traiçoeira vai sofrer muito se acontecer de lá ser um bom lugar. Mas se apenas o seu tipo tiver ido para lá, você vai sofrer ainda mais, porque você sabe como vai ser se tiver dez pessoas iguais a você. Para cada coisinha, elas têm um cálculo. Se você vive entre pessoas em que para tudo existe um cálculo, se você é um deles, você sabe o quanto é horrível ter dez iguais a você? Sim. Então, para dar o que é precioso para você. O que é mais precioso para um ser humano? Sua própria vida, seu próprio eu, é o que é mais precioso para ele. Então, aquele que escolhe entregar a si mesmo ou a si mesma, não o que está em seu bolso, não o que está em seu corpo, não o que está em sua mente, mas a si mesmo. O que quer que seja mais precioso, se você souber como compartilhar isso, então, não sabemos sobre as pessoas. você está desejando a atenção das pessoas, você está desejando o afeto e o amor das pessoas, porque você não sabe como fazer todas as árvores caírem de amores por você. Você não sabe como fazer a grama sobre a qual você caminha acariciar ternamente e abençoar você. O ar que você respira tornar-se um com você. A comida que você come desejando entrar em você e se tornar você. Todas essas coisas estão de qualquer forma acontecendo. A questão é se você está lá para recebê-las ou não. de qualquer forma está acontecendo. A comida que você come se torna uma parte de você. O ar que você respira mantém a sua vida funcionando. O que as árvores exalam, você inala. Isso não é um fenômeno novo. Está sempre lá como um processo vivo. É só que você está lá para receber de boa vontade, conscientemente, então cada respiração se torna um processo de êxtase para você. Que você não tem que buscar atenção e afeto e ficar em uma fila de bilhetes para o céu. Não importa. Mesmo que você caia numa fossa séptica, não se transforme num porco que só dá quando está morto. Dar quando você está bem. Dar quando você está vivo. dar quando é importante para você. Isso é o mais importante. Então, eu devo dar? Então, eu quero dar? Eu quero dar. Dar é ótimo. Não, não, não. Quero que você compreenda. Não há nada para você dar. que diabos você tem para dar. Se você senta aqui, a vida está sendo dada para você por caridade, de graça. Você só tem que aprender a receber. o que há para dar. Alguém que veio sem nada nas mãos, que diabos ele pode dar? Você só pode pegar algo daqui e colocar aqui, pegar algo daqui e colocar ali, pegar algo de lá e colocar aqui. Isso é tudo que você pode fazer? Apenas colocar onde for preciso. Isso é tudo que você pode fazer. você veio com um investimento? Você é um investidor de risco ou algo assim? Quando você tomou o risco de vir para esse planeta, você veio com o seu próprio investimento? Veio sem nada. Então, quem diabos é você? O que você pode dar? O que você tem para dar? Você pode pegar uma coisa de um lugar e colocá-la em outro lugar. Colocar no lugar certo e receber a recompensa da alegria e do contentamento de colocar as coisas no lugar certo. Tudo o que é vida, tudo o que é beleza, tudo o que é estático, você só pode receber, você não pode dar. se você aprender a receber graciosamente, esse é o melhor ato de dar. As pessoas sempre fizeram da doação um grande acontecimento e elas acreditam que estão dando. A única coisa que você pode compartilhar, que você pode chamar de compartilhar, é você mesmo. Todo o resto você pegou de todo o planeta. Se você pega algo aqui e se o deixa lá, isso é dar? Isso não é dar. Isso é apenas viver de forma sensata, só isso. A única e somente a única coisa que você pode chamar de dar é se você compartilhou a própria vida dentro de você. Essa é a oportunidade, esse é o privilégio que aquele que oferece a todos tem a possibilidade de compartilhar quem se é dar. Porque esse é o único dar. Esse é o único ato que você pode razoavelmente chamar de dar. Todo o resto é transporte. Não? Apenas transporte, não é? Daqui para ali, de lá para cá, porque você não trouxe nada. Sempre esteve aqui, mudando de lugar. Algo que você considera seu, se você colocar isso na casa de alguém, a casa deles também se torna sua. Sim ou não? Sim, não é? Você pode ter o mundo ou você pode tentar ter o mundo por meio da conquista e ninguém conseguiu isso até agora, felizmente. Não que não seja possível, é possível, mas felizmente até agora não foi possível. outra maneira de tomar o mundo é pela inclusão. Sentado aqui, você pode torná-lo seu. Essa é uma forma mais inteligente e com certeza uma forma bem sucedida de fazer as coisas. Se esse mundo todo é seu por inclusão, você sabe, eu estou deixando todos vocês respirarem, comerem, fazerem o que querem, isso é dar. Ter a alegria de dar, porque não importa, todos vocês podem viver no meu mundo sem problemas. Você pode comer o tanto quanto quiser sem problemas, pois não temos nenhum problema, porque você não pode pegar algo e fugir. O que quer que você pegue, depois de algum tempo, você vai colocar de volta, então qual é o meu problema? Você pode viver no meu mundo sem problemas? Você é capaz de levar alguma coisa com você? Se você for esse tipo de super ladrão, ficaremos ainda mais felizes com você, porque você vai levar algo para outro lugar, e isso também vai se tornar nossa. Agora, isso não é apenas brincar com palavras, essa é a experiência de um yogi. Um yogi significa aquele que vê a existência como a si mesmo. Aconteceu uma união. Esse é o objetivo fundamental do yoga alcançar alcançar essa união. Se você sentar aqui, tudo é um com você. Nem sequer é seu, é você. Agora você pode dar. Tudo é seu. Você pode deixar eles levarem, o que é melhor? Você dar, 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 ou você deixar eles pegarem o que quiserem? Deixe todos pegarem o que quiserem. não temos medo, eles podem usar, e de qualquer maneira eles vão colocar de volta. Alguns vão usar gentilmente, outros vão usar de formas desrespeitosas, mas todos vão colocar de volta. Ninguém vai levar a lugar algum. de espaire de